E aí, galerinha, Nightwolf aí mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez Super Robot Wars 30º aniversário, ok? Galera, pra quem não conhece, esse aqui é um jogo de estratégia e RPG baseado aí no universo mecha, né? Entre animes e jogos, ok? Dentre eles, o meu preferido é os Mobile Suites Gundam, que eu tenho a coleção completa aqui, que eu sou bem fã, né? Acho bem legal. E já joguei praticamente a maioria dos jogos, ok? Então vamos aqui conferir. Eu vou pular toda a parte de história, né? Vou tentar mostrar apenas a gameplay, porque tem muita conversa, esse estilo aqui de jogo, e está em inglês, ok? Então bora para o início. Como nos outros, né? A gente pode escolher um protagonista, né? Eu vou escolher a mulher aqui, essa mina aqui achei legal, certo? E a gente pode escolher o nome dela, Night. Legal. Eu não curto muito essa franquia em específico, ok? Eu prefiro os G-Generation. Mas, tá aí. Pera aí. Nascimento, Sangue, ok. Eu joguei muito esse estilo aqui de jogo, galera, no PSP e no Play 2. Bastante. Eu deixei bem baixinho, galera, porque eu posso tomar Strike por causa da música. E eu não consegui baixar antes de gravar a gameplay. Não achei nas opções. Interessante esse jogo, que eles misturam várias franquias em um jogo só. Inventam um monte de história. Legal, legal. Ficou bonitão, né, galera? Caramba, legal. Aí eu fico pensando aqui, será que vai ter alguma coisa nova? Alguma mecânica nova, né? Porque a franquia é bem grande, né? Aí, começamos. Galera, pra chegar até aqui, eu cortei mais ou menos uns 8 minutos só de diálogo, certo? Mas, tá aí. Esse aqui é o objetivo principal. Mostrar a gameplay, beleza? É, vamos lá. Mover status, certo? Mesmo padrão, né? Piloto, informação, moral. Ok. Aqui o bônus. Espírito, intuição, tá? Tipo, ground? Ué. Ar? Ah, não, tá. Entendeu. Espaço. Aqui seria água, terra e ar. Informação das armas, ok. Vamos lá. Mover. Volta pra lá. Atacar. Com a espada, né? Chance de acerto e a chance de acerto dele. Lembrando que é baseado na esquiva do robô e também na esquiva do personagem, ok? Animação não tem o que falar, né? Sensacional. Tá aí. Pegou? Mano, com 18% de chance, pegou. Cagada, velho. Não, foi cagada aqui, galera. Foi cagada. Tudo bem. Passa o turno? Como que é mesmo? Aqui. Os meus Gundam preferidos é... O primeiro, depois o Zeta, depois o Unicórnio e depois o Shards contra-ataca. Essas franquias fora do universo Gundam eu não conheço praticamente nenhuma, galerinha. Então eu fico aqui boiando, né? Olha só. Ae, boa. Esse já era. Eu tenho aqui comigo até action figure do RX-78. A versão 2. Atacar. Agora errou. Haha, legal. A gente pode cortar a qualquer momento, ó. 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 Ou você conseguir deixar o combate mais rápido. Segurando espaço. Legal. Eu posso desligar? Setinha? Ah, eu posso. Boa. Vai chegar alguém aí pra ajudar, hein? Aí. Eu já joguei esse mapa aqui, tá, galera? Para fazer um teste. É. Esse aqui é do Mobile Switch. É... Victory Gundam, não é? Se eu não me engano. Esse personagem? É. Esse mesmo. Pode crer. Esse... Esse anime é bem legal. Bem legal. Pera aí. Vulcan. 96%. É que ele não acerta nunca. Shotdown? Por quê? Ah, vida? É isso? Ou não? Vamos ver? Legal, hein, mano. Se eu não me engano, esse moleque aqui tem 13 anos de idade. A mesma idade do Amuro, né? Quando entrou lá pra... Pra guerra de um ano. Aê. É ele mesmo, ó. Isso mesmo. É... Pera aí. Tem que atacar com ele ainda. Pera aí. Atacar. Vamos ver o... Esse ataque aqui. Bem louco. Um chacran. Da hora. Aê. Boa. Será que tem um Char aqui? Com certeza, né, mano? O Amuro também. O Camille. Deve ter todo mundo. Opa. Olha quem chegou. Olha quem chegou aí? E aí E aí O que é isso? Legal Geral? Sim Os Gundam fica roubado Naquele, no Gundam 00 Mano Lá até as nave mãe é forte pra caramba Cara Se eu não me engano O 00 se passa na era Cósmica, ou não Não lembro Stand by, aqui já foi, pode passar Vai chegar mais né, com certeza, quer ver? Ó Vai vendo Atacou eu? E a gente vai Contra atacar com o que? Ok, pode deixar Pegou, ok 1000 Pegou? Pegou? Já era Boa Atacou eu? Sério, mano Você já era então GG GG? Ah, sabia Ué Ah, tá Ahn A gente vai atacar? Vai Então 7%? 7%? Auto Você aqui ó Não Você Mover Pra cá Atacar Bensaber O mais legal É ver a animação Aí ó Ó Legal Ó Certo Certo Você pode vir aqui E já mata ele também Né mano? Atacar Não, animação Não, foi sem querer, galera Esse aqui a gente já viu Nossa, não morreu Mentira Já era Ganhou nível O personagem É isso? O personagem? É Ele também Ela, todo mundo, né? Já era, moleque Boa Tá aí Acabou? Acabou Resultado da missão Legal, peraí Ué, não, eu queria ver, mano Tudo bem Ah, olha aí, ó Missão Tem duas aqui Certo Mesmo esqueminha Não, 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 peraí Volta Formação Aqui nosso grupo Tá HP, certo Peraí, peraí, galera A gente pode vender as partes Suports Quem que seria? Os dois aqui, ó Restaura 3 mil de vida Essa aqui tem uma habilidade Certo É... Upgrade A gente pode fazer Informação É, por enquanto A gente começa assim Mas o que? Piloto Procurar Mover? Como assim? Olha, isso aqui é diferente, hein? Peraí Ué, não Peraí Eu quero ver Ah, olha só Que legal A gente vai poder Ah, da hora, hein, mano Eu não posso Vim pra cá Não, peraí Missão Pode ser essa aqui Eles vão começar, né? Pode crer Então, peraí Passa aí Acontece, né, mano? Aí, ó Começou 15% Vamos dar uma olhada Esquivou Legal Sugou bem Hum... 98%? É Aqui Será que ele acerta? Errou, né? Errou de novo Boa Bem louco A animação Tá muito legal Sugou bem, hein? Boa Boa Cada mecha tem uma animação única, cara Sensacional Imagina o trampo pra fazer isso, hein, galera Legal Agora é a gente Não, não, não Perdão, perdão, perdão Atacar Esse aqui é o ataque mais forte, né Esse aqui se pegar já era O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso É aqui, né? Certo Esse já era Agora é só Só virar, né? E matar todo mundo já era Vai ter mais combate, tá, galera? Sempre Segue o mesmo ritmo dos outros Olha isso aqui Ah, mano Ai, que porcaria Olha Ué, errou? O que aconteceu? Não entendi, galera Vulcan Errou mesmo aquela hora Tá, agora acertou Ok Aqui errou Velho Ah, errou É Estão com sorte Errou E acertei, né? Top Boa Esse já era Nível Excelente Boa É claro, né, mano? É claro Cadê a ajuda? Como que é? Ah, entendi Não, tudo bem Aqui já está claro, né? A gente vai ajudar E futuramente Os três aqui Entram pra equipe Condições de derrota De vitória Ok Errou Eu quero ver esse aqui, ó É Você Peraí, galera Ataque esse aqui mesmo, vai Restaura 50% de HP Em você mesmo Interessante É Esse aqui, galera A gente pode fazer uma ação extra Um ataque direto Ignore as habilidades especiais Do inimigo Ignore também A redução de dano Causado pela Diferença de tamanho Ataque direto E esse aqui A gente consegue mover Mais dois E Ele também Ignora O efeito negativo Do terreno Tá Ok Ataca normal, né? Binsaber Pegou? Pegou? Finaliza aqui, ó Esse ataque aqui eu vi? Não sei, galera Vamos dar uma olhada? Ai Ó, já foi Caramba Tem que ligar, né, mano? Vem pra cá Standby A gente pode marcar aqui o cenário? Ah, que legal Estou jogando, galera No teclado Ok Mas dá pra jogar no controle E é bem Bem melhor Ok Eu quero ver esse bonitão aqui, ó Ai, atacou ele? Eita, que legal, hein? Essa eu quero ver Essa eu quero ver Bem louco, hein? Olha só Pegou Pegou Quanto? Ó Dois e pouquinho Legal Nível Haru também Pera aí É Vem você aqui Nosso personagem principal E aí? Ó 47 e 44 O cara é bom, mano O cara é bom O cara é bom Moral SP Nível 4 Eu consigo dar uma olhadinha nele? Tipo assim, ó Clica aqui Ah, consigo Ó Até informação São a armadura A armadura A armadura, galera Seria redução de dano Não é? Ou não? Agora eu não sei Peraí F1 Detalhes Detalhes Display Ah, eu posso deixar aqui, ó Ligado Score Isso aqui seria visão? Mobilidade Isso aqui tem muito a ver com a esquiva E aqui, ó Evasão Se eu não me engano Ajuda aqui, ó Se eu estiver errado Me corrijam aí Certo? Piloto Certo Então a gente consegue ver também O inimigo Tá É Peraí Pega lá De novo Mover Atacar Bora Aqui vai ser legal Errou Filha da mãe Legal E ele Errou Muito bom 41% Velho Esse cara aqui Desafiador, hein Legal Pegou Boa E ele Errou Errou Top Você cuida daqui Off Se eu não me engano A gente pode colocar Ah, suporte Legal A gente pode colocar, ó Auto modo Peraí Tactical Simulação? Auto modo? Como que é? Olha Que da hora Atacar 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 Normal Atacar Normal E aí Como que eu ligo? Eu acho que é um sistema de resposta Pra quando a gente for atacado Eu acho que é somente isso, galera Eu não sei se tem automação aqui Eu lembro que alguns jogos tinham Peraí Zero Ah, tá Peraí Vamos ver Só que não é legal, né, mano? Só se o cara tiver com pressa Porque jogar um jogo desse aqui com pressa Não... O louco pegou Mentira Mentira que pegou Mano Todo mundo ganhou nível Legal, cara É Fugiu Claro Tá Enemy phase Me atacou Ok Aí eu corto Não morreu Mentira E ó Ainda está automático O louco Olha a distância desse ataque Pra desligar É só apertar o zero de novo Tá, galera? Interessante Tá Missão completa Legal Next Dinheiro, né? Tá aí, galera Isso aí, né? Consegui mostrar um pouco do jogo pra vocês Isso porque eu pulei toda a parte De história E deu quase 40 minutos de vídeo, hein? Mas tá aí pra vocês Mais uma apresentação Eu curto muito esse tipo de jogo Não sei se eu vou jogar Porque eu prefiro O universo G-Generation Ok? Mas deixa aí nos comentários O que vocês acharam também Importante pra mim Deixa um gostei Compartilhem Se inscreva no canal Se você é novo E até o próximo vídeo Muito obrigado E VA-LEU Vem É Vem 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 Obrigado.